Inês acabou de receber 40 euros. A quantia aproximada que lhe resta, y, ao fim de x dias, é-nos dada pela fórmula y igual a 40 menos 2,5x. Representa o gráfico da equação e usa-o para estimar a quantia que Inês terá 8 dias depois. Ok, vamos fazer uma tabela de valores de x e y. Depois podemos usar essa tabela para fazer o gráfico e fazer tudo o resto que nos pedem. Bem, quanto dinheiro terá passados 8 dias? Talvez até devamos pôr isso na equação já. Estamos a trabalhar com o número de dias, não vamos recuar no tempo, podemos começar com 0 dias. Aos 0 dias, ela acabou de receber os 40 euros. Nem precisamos de olhar para a equação. 0 dias depois, quanto dinheiro terá? Ainda não pôde gastá-lo, portanto, continuará a ter 40 euros. Também podemos olhar para a equação e constatar que é verdade. Quando x é 0, o valor de y é 40 menos 2,5 vezes 0, que é igual a 40. Porque esta parte é 0. Passados 0 dias, terá 40 euros. Podíamos ver quanto teria um dia depois, mas daria um número decimal. Então, para que esta parte da equação resulte sempre num número inteiro, vamos multiplicar por múltiplos de 2. Após 2 dias, quanto dinheiro terá? 40 menos 2 vezes, vou fazer pela mesma ordem, menos 2,5 vezes 2. 2,5 vezes 2 dá 5, 40 menos 5 dá 35 euros. Após 4 dias, será 40... Vou usar uma cor diferente. Assim, quando marcar os pontos, conseguirão ver de onde vem essa informação. Após 4 dias, terá 40 menos 2,5 vezes 4. 2,5 vezes 4 dá 10, portanto, 40 menos 10 dá 30. Podemos ver que ela gasta 5 euros a cada 2 dias. 5 euros a cada 2 dias, ou 2,5 euros por dia. Vê-se isso aqui. Gasta, temos aqui o sinal negativo, 2,5 euros por dia. Se acrescentarmos um a x, desaparecem 2,5 euros. Vamos continuar. Após... Vou usar outra cor. Após 6 dias, teremos 40 menos 2,5 vezes 6. 2,5 vezes 6 é igual a 15. 40 menos 15 é igual a 25. E, por fim, vejamos quanto dinheiro terá após 8 dias. Após 8 dias, é 40 menos 2,5 vezes 8. 2,5 vezes 8 é 20. 40 menos 20 é igual a 20 euros. E já respondemos à pergunta. A quantia estimada que a Inês terá 8 dias depois é 20 euros. Mas vamos fazer a primeira parte. Representar o gráfico da equação para termos uma percepção visual. Vou desenhar aqui uns eixos. Vou desenhar o gráfico à mão, mas acho que serve. Este será o eixo dos y. Neste caso, corresponde à quantidade de euros que ela tem. Este será o eixo dos x. Só temos de prestar atenção ao primeiro quadrante, porque, pelo menos neste contexto, assumimos que não terá um valor negativo de dinheiro. Portanto, os valores de y serão positivos. E assumimos também que os dias serão apenas positivos. Não teremos tempo negativo. Por isso, os valores de x serão sempre positivos. Só vamos operar no primeiro quadrante. Portanto, só tenho de desenhar esse. Ela começa com 40 euros. Vou marcar o eixo dos y. Vou marcá-lo de 10 em 10. Aqui temos 10 euros. E posso ainda marcar 35, 25, 15 e 5. Agora vou marcar os dias. Vou usar o mesmo amarelo. Aqui é após 2 dias, 4 dias, 6 dias e 8 dias. E podíamos continuar, se quiséssemos. Após 2 dias... Desculpa. Após 0 dias, é esta marca aqui. Após 0 dias, tem 40 euros. É este ponto aqui. Após 2 dias, tem 35 euros. Após 2 dias, tem 35 euros. 2 na direção dos x e subimos 35. É este ponto aqui. Após 4 dias, tem 30 euros. 4 dias, 30 euros. Avança 4 no eixo dos x. Lembrem-se, x representa os dias. Aliás, vou escrever isso. Isto representa os dias. E o eixo dos y é o dos euros. Passados 4 dias, ela tem 30 euros. Após 6 dias... Vou usar a mesma cor. Após 6 dias, tem 25 euros. A coordenada dos x é 6 e a dos y é 25. E, por fim, após 8 dias, tem 20 euros. 8 dias, 20 euros. Já marcámos os pontos. Agora basta ligá-los. Se tivéssemos uma régua, bastaria ligar 2 dos pontos para fazermos a reta. Vou usar outra cor. A reta será mais ou menos... Mais ou menos assim. Isto mostra com quanto dinheiro ela fica a cada dia que passa. E já está. Representámos a equação num gráfico. E sabemos que ela terá 20 euros após 8 dias.